Olá a todos! É com muita alegria que eu vou fazer um convite à viagem e iniciar, via CETRANS, uma aula sobre os fundamentos da inclusão da transdisciplinaridade no processo da pesquisa universitária. Porque a pesquisa transdisciplinar e os seus fundamentos filosóficos são importantes para a pesquisa universitária atualmente. Então, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do curso de maneira clara, simples e aberta a todos, um convite realmente e pedir para que as pessoas interessadas em fazer o curso entrem em contato comigo, seja via Facebook, Messenger, Instagram. Eu tenho uma conta Martirriot no Facebook, Mariana Thirriot Luazel no Instagram, seja via a comunicação do CETRANS, a Vera Laporta. O CETRANS também tem um site no Facebook e a gente vai ficar muito feliz de poder trocar com os colegas, seja colegas estudantes, seja colegas professores, seja pessoas que se interessam pela transdisciplinaridade, pelo caminho das artes, pelo caminho da yoga, pelo caminho da dança, pelo caminho da escultura, da pintura, do jikong, seja qual for o seu caminho, a arte marcial, ao alpinismo, como a natação. É interessante ouvir o que esse novo conhecimento, que é oriundo da reunião de várias disciplinas, propõe, oferece para a pesquisa universitária nesse momento. Então, a inclusão na pesquisa universitária dos conhecimentos transdisciplinares parece se apresentar como uma mediação essencial para favorecer o desenvolvimento de um ser humano, que hoje eu penso, como filósofa da educação, um ser humano plural, inacabado, vertical, aberto à alteridade, com sua força, sua meguice, sua doçura e a sua paciência. Às vezes é necessário muita paciência num caminhar de autoconhecimento, héteroconhecimento e ecoconhecimento, como nós vamos desenvolver mais adiante. De fato, a transdisciplinaridade, ela desenvolve uma reflexão profunda sobre os valores humanos, tanto na sua carta, a carta da transdisciplinaridade, que vocês podem consultar no site do CETRANS, e nas direções da Unesco para o século XXI, que são muito interessantes, porque elas falam do aprender a conhecer, aprender a conhecer, aprender a fazer e, sobretudo, aprender a ser, dentro desse aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto, aprender a ser. E esse aprender a ser é muito diferente de saber ser, do paradigma daqueles que pretendem saber ser, de ter o conhecimento do saber ser. Eu me lembro de uma aula muito interessante do Felipe Merriu, que dizia assim, Nós temos no conhecimento as alfândegas, as pessoas que colocam obstáculos para que a gente consiga construir um conhecimento e nós temos as pessoas que ajudam a atravessar as fronteiras do conhecimento, que são como pessoas que ajudam a passar, né, a atravessar e a caminhar além das diferentes fronteiras do conhecimento. E é tão interessante, né, essa postura aprendiz é uma postura que coloca a gente na horizontal, que coloca a gente numa simetria. Por que eu estou dando essa aula? Eu estou dando essa aula porque eu estudo transdisciplinaridade desde 1999, quer dizer, já faz algum tempo, né, já fazem agora 21 anos que eu estou estudando o Manifesto da Transdisciplinaridade, editado pela Trion, né, escrito pelo professor doutor Bacarrabo Nicolesco. Já faz algum tempo, mas tem gente que está chegando, que estuda há cinco anos, tem gente que estuda há dez anos, tem gente que estuda há dois anos. E todo conhecimento é válido, porque às vezes, né, a bagagem de outras áreas é muito grande, então rapidamente a pessoa vai atinar e fazer uns insights e não vai precisar de tanto tempo quanto eu, né. Eu sou lenta, eu sou lenta, eu tenho um processo que necessita amadurecimento, solidão e eu tenho uma certa lentidão. É por isso que 21 anos me foram necessários para propor esse curso para vocês aí, né. Então, online, claro, e eu acho, assim, de participação absolutamente aberta, porque eu acredito tanto no conhecimento vindo da universidade quanto o conhecimento, às vezes, vindo da experiência, né. Existem artistas que validaram teses na universidade com uma exposição em artes plásticas e é muito interessante também, né. Então, voltando ao paradigma da Unesco, aprender a ser, que é tão legal, porque ele coloca a gente numa situação de simetria, quer dizer, nós somos todos iguais diante da transdisciplinaridade, nós estamos aprendendo a ser transdisciplinares, é um movimento de aprender a ser, de descoberta, de interação mútua, né. E esse aprender a ser, ele vai nos levar ao primeiro grande paradigma da transdisciplinaridade, que é a complexidade. Porque, quer aprender a ser, demanda um trabalho sobre as nossas emoções também, sobre a nossa intuição também, quer dizer, o cognitivo é importante, o cognitivo é muito importante, a racionalidade é fundamental, a gente se articular, se organizar, ter um processo, né, é muito importante. O processo é, 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 sistemático, metódico, organizado, de trazer à luz aquilo que a gente quer comunicar, é muito importante. Mas se a gente põe também um sorriso brasileiro, se a gente tem também, né, uma ginga, um jogo de cinturo, uma inteligência emocional, uma, uma, uma energia, uma intuição, é, esse conhecimento se torna complexo. Ele se torna, é, não só um conhecimento cognitivo, como também um conhecimento do afetivo, do emocional, né, e do intuitivo. Então, é, esse conhecimento é um conhecimento complexo, porque ele traz para a universidade, ele traz para a pesquisa essa dimensão invisível do afeto, que é tão importante e que, às vezes, é deixado muito de lado na universidade, né. A importância também, né, da complexidade é porque a pessoa está o tempo todo interagindo. Ela interage com a interioridade, ela interage com os outros e ela interage com o meio ambiente, né. Então, essa interação, né, ela demanda tempo. Por isso que eu tenho um cronograma, mas esse meu cronograma, ele é muito aberto, porque o tempo da pesquisa transdisciplinar é o tempo dessas interações com o meio ambiente, com o conhecimento, com a pessoa interna, né. Então, a formação transdisciplinar, ela obedece também, não só ao cronograma, como ao kairos, ao momento oportuno, né, a saber o momento pedagógico em que você está pronto para aprendizagem, né, pronto para produzir, pronto para se abrir, pronto para incorporar novos conhecimentos e dar uma devolutiva pessoal, né. Pronto para falar a sua língua, né, a sua voz genuína, né. Como se fosse a transdisciplinaridade, ela busca uma língua dos pássaros, né. Uma língua que permite a gente voar junto, né, ter essa leveza, essa disponibilidade dos pássaros que comunicam entre si em voo, né. Quer dizer, não se trata de uma babel, né, cada um vai falar a sua disciplina. Não, realmente o objetivo do curso é que a gente tenha uma linguagem comum. Então, a direção, né, do curso é dada pela Carta da Transdisciplinaridade e é dada pela Unesco, né, como nortes éticos para o curso. Um outro norte que é muito importante são as pesquisas do professor emérito Rony Barbier, de Paris 8, que falou da necessidade de profundidade na educação, né, que elogia a questão da profundidade, a questão do tempo, a questão da maturação de um conhecimento, né. Ele fala também da importância da gente se religar através desse conhecimento, de existir uma religação entre nós. E, enfim, ele fala da gravidade, da gravidade do nosso propósito, né. Grave no sentido de importante, no sentido de profundo, no sentido de religado, no sentido de essencial, né. Então, a ética, né, é uma porta importante que a pesquisa transdisciplinar abre, né. E o paradigma transdisciplinar, portanto, é complexo, ele é inclusivo, ele tem uma outra vertente, que é a questão das novas lógicas e da lógica do terceiro incluído, que traz a questão das mediações, mas a gente pode também discutir das lógicas para completa, para consistente, pose. Tem muita gente trabalhando em lógica, na transdisciplinaridade, na parte matemática, na parte do direito, porque essas novas lógicas vão ajudar a gente a resolver conflitos mundiais de uma forma alternativa, pensando soluções que, às vezes, são híbridas, soluções de mediação, soluções que inventam pontes, são pontifícios, né, e que necessitam dessa lógica, que não é binária, que não é ou isso ou aquilo. Muitas vezes ela olha pelo lado de é, é isso e aquilo, né, não é em termos quânticos, ou partícula ou luz, é os dois, né. Então, é isso ou aquilo, ou partícula ou onda, perdão, a luz é partícula e onda em certos momentos, né, mas a gente não pode dizer só partícula ou é só onda, a luz é complexa, né, e as lógicas para entendê-la vão levar a incluir vários pontos de vista, vários níveis de realidade, uma problemática transdisciplinar, ela contempla vários níveis de realidade, ela não fica num nível só, ela não fica só no nível do observável, ela também vai para o nível quântico, ela se desloca para o nível da consciência, quer dizer, ela vai tramitar por vários níveis, isso é muito interessante também. Então, os paradigmas, os nortes, as vertentes, os vetores da transdisciplinaridade são, um, a complexidade, dois, a questão das lógicas, da lógica do terceiro incluído, que pedem uma zona de não resistência para poderem serem efetivas, e três, elas remetem a uma problemática de vários níveis de realidade. E isso tudo eu vou estar explicando passo a passo, da maneira mais didática possível, né, e é claro, né, numa interação o tempo todo entre a pessoa, né, a minha interioridade, a minha afetividade, o curso de uma forma objetiva e o meio ambiente, no qual o curso vai se desenvolver, né, porque a gente acredita muito que o meio ambiente é fundamental, né, e eu tentei criar um meio ambiente aqui bem sereno, embora nós estamos num momento difícil, né, num momento complicado, num momento de pandemia, num momento de crise econômica, num momento de conflitos armados e no planeta, quer dizer, não é um momento fácil para fazer um curso online sobre a importância da transdisciplinaridade para pesquisa, mas eu tentei trazer o que eu carrego dentro de mim quando eu passeio, converso com as árvores, que eu faço yoga, que eu medito, que é uma certa paz, porque eu acredito, como diz o João Ivolelu, que se existe uma paz aonde a gente se encontra, essa paz, ela pode se refletir no meio ambiente, né, ela pode ir até o meio ambiente e, como uma pedra que a gente atira no lago e ricocheteia, né, a paz, a tranquilidade, a doçura, o sorriso, a felicidade de estar vivo, ela pode ricochetear. E, da mesma forma, o meio ambiente pode ser extremamente duro, rígido e trazer uma certa patologia para nós, né, o meio ambiente pode tornar a gente doente. Então, a interação com o meio ambiente é muito interessante. E essa ideia não é minha, não, essa ideia do professor Dr. Patrick Loiselle, que criou o modelo de Sherbrooke, que é um modelo muito interessante, que traz para a transdisciplinaridade, realmente, o paradigma, através do paradigma médico, o paradigma pessoa meio ambiente, né, e que o Gaston Pinot desenvolveu como um processo de necessário, né, a partir desse paradigma pessoa meio ambiente, de auto-hétero-eco-formação. E, como é que a gente valida esse curso? Então, eu queria sugerir que a validação do curso fosse a produção de um objeto, um objeto que teria duas características, a sua plasticidade e a sua verticalidade, para ser denominado objeto transdisciplinar. plasticidade no sentido de ser um objeto portador de racionalidade, de projeto, de articulação, mas, ao mesmo tempo, de afeto e de visão, né, e, por isso eu acho que pode ser uma obra de arte, não precisa ser uma tese, uma pesquisa, pode ser também a produção de uma obra, pode ser uma produção de uma performance, pode ser uma produção de uma história de vida, de um diário, enfim, né, cada um vai encontrar o caminho para definir. E verticalidade no sentido que essa obra nos permite nos manter de pé nessa época tão difícil, tão conturbada, tão desafiante, ao mesmo tempo, época, né, que os orientais falam que a crise é simbologia de oportunidade, que o, né, o hexagrama da crise é também o da oportunidade, talvez essa época seja um momento de grandes encontros e de resiliência da nossa parte e de transformação, eu diria até, pegando um gancho com minhas pesquisas de pós-doutorado, uma época de mutação. Muito obrigada pela sua atenção, namastê, que bom que nós estamos reunidos para esse curso e vamos lá, minha gente, vamos lá. Até o próximo vídeo sobre a carta da transdisciplinaridade, são uma série de vídeos já editados pela Vera Laporta, a gente vai botar tudo isso no ar, com calma, paulatinamente, passo a passo, step by step, day by day, um grande abraço a todos e até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.